Um levantamento feito pelo Ministério do Meio Ambiente mostra que entre os meses de maio e agosto deste ano, mais de duas mil grandes queimadas foram registradas em todo o estado. Com base nessas informações, alunos do curso técnico de vigilância em saúde do Instituto Federal de Goiás fizeram um estudo sobre o impacto negativo dessas queimadas no ser humano. Os malefícios são adversos, né? Inclusive pode até mesmo causar câncer. Um dos principais objetivos do estudo foi determinar a composição dos gases e resíduos produzidos pelas queimadas, tanto em ambientes florestais quanto em ambientes urbanos. Muitas pessoas podem não se dar conta dos prejuízos, mas a fumaça e a fuligem são extremamente tóxicas. Permanecem na camada mais baixa da atmosfera, sendo respiradas por pessoas e animais durante meses, até serem absorvidas ou decompostas. Na fumaça, há emissão de óxidos de nitrogênio, de hidrocarbonetos, de monóxido de carbono, que compete com o oxigênio dentro dos nossos pulmões. Há risco de neoplasias também, que são cânceres, que quando há queima, há liberação de radicais livres, que são moléculas capazes de imbutar as nossas células, fazendo elas se transformarem em células cancerígenas. Mas o pessoal aqui do Instituto não se preocupou apenas em apontar o problema. A pesquisa deles também aponta uma solução, ou seja, eles querem transformar aquilo que seria objeto de queimada em adubo. E podem até ganhar algum dinheiro com isso, não é, Diógenes? É isso mesmo. Pensando no contexto atual, que os profissionais da saúde têm um grande enfrentamento com o uso de agrotóxicos nas plantações, se pensar em uma escala maior e os produtores, os grandes produtores rurais, a utilização desse adubo, que não perde momento algum para os adubos industrializados, é produzido com constituições naturais, o que a natureza te dá aí, folhas secas, você pode estar utilizando para transformar aí no que seria o fertilizante para as suas plantas. E um contexto grande, assim, uma escala grande, está ajudando assim na sua plantação e render alguma coisa a mais. Porque além de você não precisar comprar, você vai produzir o seu próprio adubo. Para fazer o adubo é simples. Folhas secas e galhos são triturados e deixados úmidos num ambiente oxigenado por 30 dias. Depois disso, são misturados à terra, onde ficam por mais três meses, sempre molhados e sendo remexidos. O resultado é um adubo riquíssimo em nutrientes, pronto para ser misturado ao solo. Amostras desse adubo foram distribuídas pelos estudantes para pessoas que passeavam pelo Parque Vaca Brava, uma forma de conscientizá-las da importância de evitar queimadas e de adotar práticas sustentáveis. Excelente, a juventude trabalhando aí em prol da humanidade, né? Fazer essa campanha educativa aqui é muito bom.